Bom gente, nós conhecemos o Jefferson através do Facebook, que eu tinha o contato dele e assim nós conversamos com ele e ele nos recebeu muito bem e nos ajudou em todos os aspectos, fez um preço muito bom para nós, de acordo com as nossas condições e nosso casamento foi maravilhoso, ele indicou várias pessoas, várias pessoas que trabalhavam com ele da confiança dele e que tudo ocorreu super bem, graças a Deus, e com a ajuda do Jefferson também. Com preço mais acessível, havia pessoas em um casamento tão bonito e pensamos assim nossa, eu não tenho condição de fazer um casamento desse jeito, é o que a gente pensava também. Nós fomos buscando o meio e o que foi mais eficaz foi o contato com o Jefferson, ele trouxe outros contatos para os profissionais e nos possibilitaram fazer um casamento muito lindo e nós não tivemos que gastar esse absurdo, porque ele sempre estava ali por perto e sempre preocupado para que desse tudo certo mesmo e inclusive a gente numa das confraternizações ganhamos de um dos patrocinadores dele a iluminação para o evento, ficou muito linda a iluminação e enfim, eu só tenho a agradecer ao Jefferson e à equipe dele. Hoje nós temos aqui, recebemos nosso book, nosso álbum de fotografia, muito lindo, mais lindo ainda aqui. As fotos maravilhosas, qualidade ótima mesmo. Estamos muito satisfeitos com o resultado. Obrigada Jefferson. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.